Um dia, a sua voz fina e melodiosa encantou um pince que cabalgava por aquelas paraxas, que ao ouvir aquele canto, exclamou Mas que voz maravilhosa Mas que voz maravilhosa e que sonho cantador e estarei a ouvir bem que será a voz do amor Mas que voz maravilhosa e que sonho cantador e estarei a ouvir bem que será a voz do amor Tinha de conhecer a dona daquela voz magnífica. Percebeu que o som vinha da torre e procurou a porta por onde havia de subir mas nada encontrou Até que viu uma mulher a aproximar-se Correu a esconder-se Depois ouviu-a dizer Rapunzel, Rapunzel, lança-te atrás da frente deste filho Viu então a mulher trepar pelos cabelos da rapariga e entrar na torre No dia seguinte, o príncipe voltou à torre e disse Ah, isto não dá Rapunzel, Rapunzel, atira a tua trança para eu poder subir No instante, estava junto de Rapunzel e explicou-lhe que tinha adorado ouvi-la cantar Além disso, o príncipe estava agora tão maravilhado com a beleza desta rapariga Se apaixonou logo por ela Desde então, todos os dias a visitava e levava-lhe um bocadinho de cedo Assim, poderia fazer-a uma corda para que mais tarde ela pudesse fugir daquela prisão Uma manhã, enquanto a bruxa trepava pelos cabelos Da rapunzel, a rapariga destruída cantou Acho isto muito estranho e não faz muito sentido Que esta bruxa está o mal e pegue mais que o teu querido Acho isto muito estranho e não faz muito sentido Que esta bruxa está o mal e pegue mais que o meu querido A bruxa percebeu certamente o que se passava e castigou a Rapunzel E toda a linda criança escutou-lhe a torre e mandou-a para bem longe para ir viver sós Nesse mesmo dia, quando o príncipe voltou à torre para estar com a sua amada A bruxa atirou-lhe a traça da rapariga e esperou que ele se visse Ao vê-lo, gritou Mas o que vai a ser isto? Nunca mais vais a Rapunzel Não tem a prata ou longe, nunca mais te encontrarás Desesperado, o bruxo saltou pela janela para fugir da bruxa malvada Ela zangada não perdeu tempo e lançou-lhe um feitiço horrível que o segurou Muito tempo Muito tempo depois, andava o príncipe a passear junto de uma foto Quando uma voz catadora lhe apareceu familiar Ai, flores do verde pino, são verdes novas do meu amigo Ai, flores do verde pino, são verdes novas do meu amigo Ai, Deus do ver, ai, Deus do ver Ai, Deus do ver, ai, Deus do ver, ai, Deus do ver Sentiu-se muito animado? Ili Não pode ser Rapunzel O amor da minha vida Não pode ser Rapunzel O amor da minha vida Quero saber se és tu Responde-me, minha querida Só pode ser Rapunzel O amor da minha vida Quero saber se és tu Responde-me, minha querida Rapunzel Rapunzel ficou tão emocionada que chorou de alegria Aproximou-se do príncipe e disse-lhe quem era Ao cair sobre o rosto dele, as lágrimas da rapariga fizeram com que ele voltasse a ver A partir daquele momento, nada os pararia E muito contentes começaram a cantar O amor da minha vida É muito bonito É muito bonito É muito bonito O amor da minha vida A partir daquele momento, nada os pararemos É muito bonito É muito bonito É muito bonito É muito bonito Obrigado.